O elenco, efetivamente, para se considerar favorito, a gente tem que evoluir como equipe. Nós temos grandes jogadores para as posições e muitas delas até, grandes jogadores dobrados nas posições. Agora, coletivamente, a gente tem que justificar o rótulo da equipe mais qualificada ou daquela que detém também, ou seja, um dos favoritos para a disputa do campeonato e, por consequência, conquistar o título. A gente não abre mão de entender que foi criado um grupo forte para que a gente tenha condição de disputar todas as competições. Mas o campeonato nem iniciou e é difícil a gente apontar favorito. O papel, ele aceita tudo. Agora, na prática, que a gente vai ver as equipes que, como eu disse, nessas 12 rodadas para minhas iniciais, elas demonstram muito o que vai acontecer na competição dali em diante.